E aí meu povo, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, olha, caju, castanha, castanha e o nosso Uber, olha aí O vídeo de hoje, a gente vai pra beira do rio dar uma pescadinha, é dar uma pescadinha, é dar uma pescadinha Vamos ver se vai sair peixe, né, com esse pescador aqui, porque ele fala que é a tampa de cruxe na pescaria, a gente vai ver hoje Estamos aqui na estrada já, como é o nome do lugar que a gente tá indo? Barra de Caçuípe Barra de Caçuípe, né, tem muito peixe lá? Vai ver hoje o resultado, tá aí o que vai dar, né Agora tem que comer o peixe na beira do rio, né E o fosco trouxe? E o fosco? Mas meu fogo é potente, mano Se não for desse modelo, a gente nem aparece Olha como o caju tá, minha gente Caju, sabe jogar tarrafa? Sabe não, é? Ah, lançou Fisgar Hoje ele vai aprender, não vai castanha Olha como é castanha Castanha tá de boné Isso Olha aí, minha gente Acaba não, mudando Aqui, ó Isso E aqui, minha gente, é a mina da água mineral O povo aqui não paga água, não Pega ali mesmo Aqui, ó É a volta da bananeira Vocês aí do outro lado que ainda não conhecem água preta Vocês precisam conhecer, viu Vem assim, bora conhecer O interior da mata sul Água preta, Pernambuco É onde mora caju e castanha Água preta, Pernambuco Tem uma barraquinha aí na vida Tem uma barraquinha aí, ó Que engenho é esse aqui, Fanderson? Que engenho é esse, mãe? Privilégio, hein? Privilégio E ainda a gente tem mais estrada pra frente Essa aqui é a chacra de Shaolin Isso Olha, pé de coco tem um Como é, caju? Os povos aqui de água preta sabem quem é Sabe quem é Shaolin, né? Ali é a casa dele Lá em cima, minha querida Oi Tem mais alguma coisa pra falar, castanha? Não E aqui, ó Minha gente É a entrada do engenho macaca Ó Tá vendo? Quem é de água preta Sabe esse caminho que eu tô mostrando Esses cavalos aqui é tudo meu Só que eu esqueci de vir buscar E o povo tá tomando conta Mas vida que segue Tá chegando, minha gente A fazenda Camarão É bonito de verdade lá Pra tirar o enredado Isso Espia Vai vendo, amor? Espia, pézinho inchado Senta aí a potência do brega Olha, minha gente Bonito mesmo é isso aqui, ó Tá vendo, amor? Isso Vai com Deus Aqui, ó, minha gente Tá fazendo a Camarão Pra tirar o enredado aqui nessas palmeiras Mais linda do mundo Mais linda do mundo Tá vendo? Olha o gatinho Esse aqui é tudo meus boi Que eu deixei tudinho aqui Pra depois eu vir buscar Sabe? Eu que venha buscar um boi desse Pra ver o que que eu vou encontrar Chegamos no nosso destino Ó, mostrar a vocês Tá chegando já Deixa eu se aproximar que eu vou mostrar Eita, a estrada é desse modelo Viu, amor? Olha É desse modelo aqui A estrada Olha ali, ó Nosso paradeiro vai ser ali Jogar umas carrafas Meus boi Que eu ainda não vim buscar eles Eu não sei por qual motivo Mas a gente tá aqui firme e forte Tô batalhando pra vir buscar eles Olha aqui Corrida una A gente vai ficar debaixo dessa ponte, tá? Olha Aquilo ali é tudo meus boi Graças a Deus Deus tá abençoando mais e mais, amor Deus sempre abençoa o deles Vocês sabem, né? O pescador, minha gente Já tá com a tarrafa aqui nas costas Olha Caju e castanha Faça assim pro pessoal Tamo na área Tamo na área Isso Mostrar aqui a vocês A gente deixou o carro ali, ó E vamos pra beira do rio agora Pra vocês sentirem a potência do brega Eu vou Hoje eu vou jogar tarrafa, viu, minha gente? Vocês acreditam que eu nunca joguei uma tarrafa na minha vida? Ó Vou jogar aqui hoje Espia Olha Olha a Olha a paisagem Minha gente Vê só Tá vendo? Que coisa mais linda do mundo Tu tá aí doida, é? Tá vendo que eu não troco essa calmaria Por cidade grande De verdade, amor Eu não troco não, viu? Quem gosta de cidade é gosto, né? Ó os bois ali Espiar Olha, minha gente Ó, aqui é o Rio da Una A gente vai ficar aqui debaixo dessa ponte Minha gente Isso aqui é tão fundo no meio desse mundo, olha Eu tô em cima da ponte Tá vendo? Espia pra ir Tu tá aí doida, é? Ave Maria Poram-se embora e me deixaram, foi Espera aí Pézinho inchado Oi, Nass Olha Aquele boi ali Tá olhando pra senhora, viu? E a gente vai passar por aquele caminho ali, viu? Aquilo é amigo da gente É amigo da gente, é? Olha aí, minha gente Essa é a vida do pescador Não vai dar pra mãe passar aí? Vai Tá, é amigo É não, é que Agora é um rei É um rei Já correu com medo Caju, segura a castanha, Caju Oxe Os bois já correram Foi com medo da gente Será que a gente é bonitinho? Olha pra que a estrada Espia onde a gente veio se meter, minha gente Tá vendo que a aventura do pescador É desse modelo, olha Espia Tem que passar por debaixo aí, viu? Caju Vamos embora, na paz de Deus Olha aqui, minha gente Lindo de verdade, né? Vocês estão vendo? Espia Olha, já atravessou, foi? Ah Já atravessou, foi Tá ligeirinha, não tá? Vai, Caju Tá gostando das aventuras? Tá gostando das aventuras, castanha? As aventuras do tempo que eu era criança Sim Andou muito boa e gostoso Andou muito por dentro dos matos Andou muito por dentro dos matos, não foi? Tenho saudade daquele tempo Isso Olha aí, a gente tá aqui pra matar a saudade, ó A ponte ali em cima, minha gente Ih, olha o ventinho na cara Acaba não, mudou Olha, minha gente Aqui é a beira do rio, ó Tá vendo? Só me arrependi de uma coisa Que a gente não trouxe a gelada Não trouxe uma churrasqueira Porque acendia a churrasqueira aqui, ó Trazia o culo, hein? Trazia o culo Eu botava aqui, ó Só na beira do rio Tá doido Olha Vou pra beira do rio Será que é fundo? Testar esse iPhone aí pra encerrar a lavada Deus me livre Aí se ele vai e volta Olha aí É o quê? Testar esse iPhone aí se ele vai e volta Sim, eu vou jogar Olha Por que tem esses buracos aqui na ponte? É pro pessoal fazer manutenção, né? Olha como ele tá entendido Tu é mestre de obra, hein? Construtor civil Ah, sim Sabia não, minha gente Isso fica pra ir Afimar Isso é fundo demais, viu? Ei, minha gente Esses lixos aqui, ó Tão vendo ali na ponte Isso aqui foi a cheia que deu Aí Deixa eu enganchar desses lixos, né? Que sai arrastando com tudo Ficou aqui Ô, mãe Bora levar esse pau pra cozinhar, ó É sério Pega Tá pendurado, é? Cuidado, vice-marcelo É da cerca, é? É, deixa isso aí Deixa isso daí pra gente não sair daqui arribado É, bora sim Bora, bora Vamos pra onde? Vai tirar ali Ele não vai jogar A senhora vai ficar, é? Tem um pé de engaleio Não dá pra ficar lá na sonda também Tá aguentando mais sentir a potência do breganão Começou agora o rolê? Oxi Você sabe que vem fraco E aí, Caju e Castanha Tão gostando? Eu tô achando o bolê Mas Castanha tá aqui Castanha já tá pedindo Pedindo pra parar Tá parado Mas a gente tem que ir até o fim Isso 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 Bora sim, bora Cunhar Olha Eita Minha gente Eu precisava disso Sabia? Aquilo ali, minha gente Ali, ó É o trabalhador dos boi Ei, minha gente Olha Eu tô vendo aqui Olha Vocês aí Eu tô vendo aqui Que aqui no chão Tá tendo muita bosta de boi Olha Muita merda de boi Então significa Se a gente pisar numa merda de boi É sorte É muita sorte Vai Pisa Vai É sério Vocês sabiam não Que pisar na bosta do boi É sorte não, é? Ah, é sem ver Realmente Eu já tô É cansada Acredita Já tá se encostando Já Olha Caju já Falou Falou de Castanha E já pegou Já tá encostando Já tá se escorando no pau Tudo que a mão limpa Aparece um negócio Sim, que negócio A gente vai pra ali Pra debaixo daquele pé de castanhola E hoje vai dar peixe? Hoje dá Fazer você comer um peixe de rio doce Hoje com cachaça Aham Eu quero É, peixe agarçalhado É Peixe de rio doce Sim Eu quero Eu quero ver se vai sair hoje Eu vou mostrar o peixe de lã Com meus seguidores Pronto Fazer assim Eu peguei teu peixe Matando o macaco Eu quero ver Se pelo menos não vai sair Uma pirambeba hoje Pescador Vixe É o que Caju O que tu tá dizendo aí Caju? Eu tô procurando Tá procurando o que aí? Um pedaço de mel Um pouquinho Uma merdinha seca Olha aqui que é Olha aqui menino Olha aqui Essa é de cavalo É de que? Cavalo Olha aqui Olha aqui de boi Tá verde ainda Tá verde? Ah tem que esperar amadurecer né Bora pescador É um peixe logo de peixe É o que? É o que? Pegar um peixe logo na primeira Tá rafado E atira teu cartão Aham Atira Pode ir por aqui Ali eu saio dessa ali na frente Oxe Aí tu vai por aí A gente vai te esperar lá Alia pode ir por aí Que eu vou descer por aqui Só vou sair lá Pronto Tá bom Bora É Olha o boi olhando O boi tá olhando pra vocês Viu? Eu mesmo não aguento correr não Olha o boi olhando Vem não é? Olha Olha o boi olhando E mãe logo de cor de rosa Espia Ele não tá com a cara muito bonita não Viu? É uma fêmea? Vai pescador Vai Vai jogar minha gente Jogou a tarrafa Vamos ver Né minha gente? É porque eu não fui pra ali Porque tá atolando Eu ficar ali atolada Tem que chamar alguém das Já pode por aí? Aí eu vou por aqui ó Vai estourar Eita Só engar Só engar Não foi? Eita Só pau Vai minha gente Estouramos aqui Na beira do rio O pescador Tá preparado ali Já pra jogar Isto Vou me aproximar Pra ver se vai sair alguma coisa Olha o ventinho Estão vendo o ventinho O ventinho na cara Vem pra cá Caju e Castanha Vem pra vocês sentirem A potência do brega Desse pescador Isso É fundo É raso Oxe Ai doido Olha Isso aqui foi tudo Da cheia Que saiu arrancando Com tudo Minha gente Ai o pescador Eita O pescador Disse que eu ia engolir Minha goga Hum Eu gosto é disso Vai A cunha Isso A cunha Que é isso aí Valdezinho É um ampere O pescador Já tá se preparando Para a próxima Tarrafada Estou Eita Ele quase que ia junto Mas A gente tá aqui Pra isso Minha gente Olha Caju e Castanha Aqui na plateia Oi Vou tirar teu catarro Agora Vai Vou tirar teu catarro Tá bom Quando vê Bateu Bateu Marcelo Tu não fica do meu lado não É Caju Bateu Vai tirar meu Vai tirar o que Tá bom A gente tá aqui pra ver Gente Vai A cunha Ah meu filho A gente quer ver peixe Aí se você sair Ela Sim Você tem que fazer ela comer crua Comer crua não Comer crua nada Que eu não como peixe cru Hoje já tem que dar um de xingir Hoje já tá Já tem o catarro Tu vai o que menino Poxa Por que ele tá mergulhando É mesmo Tá Eu tô aqui pra ver Você tirando meu catarro Meu amor Bora Levante Como é o nome A tarrafa Será que saiu peixe ali Tu viu batendo mesmo foi Ele tá rindo Poxa A gente tá aqui pra isso Tem que trazer aqui pro povo ver Saiu uma Como é o nome disso Saiu uma pirambeba Saiu uma pirambeba Minha jeitinha Poxa Pezinho inchado Só saiu uma Só saiu uma foi Acho que sim Olha aqui Ah entendi Muita pedra Ah tá Tem que testar se não A gente tá aqui pra comer Olha aqui minha gente Olha Olha minha gente Ainda só tu que ia tirar teu catarro Bota no saco Isto Vê se tem mais Saiu Saiu uma pirambeba Tá bom Mas você lembra Que toda vez que você me trazia Pra beira do rio Não pegava nada Pronto Hoje é o dia Então Cada dia É seu dia Hoje foi seu dia Então Te levanta a rede Pra gente ver Se tem mais alguma coisa Tarrafa É a tarrafa né Vai puxar aqui minha gente Pra ver se Se tem mais Pode Pega a pitua aí não né Só se botar a cova Ah só se botar a cova Vai levantar Tem mais não Tem não Só lixo agora Tirou meu catarro Ô rapazinho inchado Em casa a gente trata ela E já a cunha Tá de boa Tu venceu A gente já pode voltar Se tu quiser Não Não Tá gostando né Ainda tem né Esse foi a primeira De muitas Primeira de muitas Tá certo Tá certo Tirou meu catarro mesmo Porque toda vez que me chamava Nunca tinha peixe Eu disse assim Eu quero ir contigo Você não sabe não que Pra tudo tem um tempo É pra tudo tem um tempo Ah o chapão agora Chegou o tempo Pra ele tirar seu catarro Vai jogar Tu começou a pinabela de rio É o que? Tu começou a pinabela de rio Vai jogar de novo Vai jogar de novo Minha gente Rapaz Boazinho a aventura Viu Joga Foi o que Caju Que chave rapaz A chave de que rapaz Ah do teu carro Graças a Deus As coisas estão melhorando né Isso Olha Tem que andar com ela assim Por que? Porque o povo vê Ah pro povo ver Que tu tem carro Ah entendi Vai jogar de novo Ali minha gente A outra jogada Não saiu Foi nada Mas agora Pensamento positivo Se prepara Acunhou Eita Quase que cai Com a cara na água Mas agora Vai dar certo Isso Agora Uh Pronto Eu sei jogar não Ou vocês querem Que eu jogue tarrafa Pra você Eu não sei jogar não Ei Ô Caju Tu sabia que isso aqui É banho Banho de argila Vocês sabiam É sério Oi Sem mentira Isso aqui Faz bem papel Banho de argila O povo fala argila Mas a gente fala Banho de lama mesmo A minha gente É sério Eu vou lá minha amiga Eu fico segurando lá Nada Vou nada Eu não sei o que é que tem aí Aí não paga nada não Eu sei Lá no Recife paga Aqui é de graça né Mas eu não quero ir não Eita Saiu Foi um gai Na tarrafa do pobre Isso Já arrumou um cantinho Foi amor Já arrumou um cantinho Foi Cuidado com essa chave Desse teu carro Viu sim Ah já está no outro bolso Bora tomar um banhozinho De argila Bora Castanha Vai dar uma prosa Com vocês No meu tempo Quando eu pescava Sim Eu pescava Eu não gostava de pescar de anzol Porque pescar de anzol É esperando Quando o peixe quiser vir Certo Comigo era logo Ia nascer de balaia Do que? Eu pescava de balaia assim Tome, 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 tome Se tivesse o peixe Vinha logo Por que? Esperando assim Mas o que? De anzol assim Tããã Mas mãe O que é balaio? Balaio Sim É um negócio que o povo Antigamente fazia Sim Para pescar no rio É E o balaio minha gente É tipo um cipó Um cipó entrançado Entrançado Aí você Joga ele dentro da água E puxa assim ó Fica só o peixe né? Isso Balaio e puçar E puçar Porque também você bate Ah entendi Corre né? Entendi É o que? É o que? Tá boa? Geladinha Para quem gosta né? É Para quem não gosta Cadê? Mostra o peixe aí Os seguidores Bota para cá Para esse peixe Não voltar de novo Mostra Mostra aí o peixe Que o povo gosta De sentir a potência Do brega Essa aqui é da preta É da preta? É aqui ó E tem isso de preta Cadê? Mostra o outro lado Olha minha gente Tá vendo? Tem ela da preta Porque tem esse detalhe aqui Preta aqui assim ó Aí ela da preta E a outra Essa aqui é a mais clarinha Vai vindo daqui a pouco Vai vindo daqui a pouco? Vai vindo daqui a pouco Até agora saiu uma pirambeba Mas ele disse que hoje Ele tá expirado Acaba não Olha o pescador Jogou de novo Isso aí é o que mãe? Olha Sim Antigamente Certo Quando vocês eram pequenos Certo O café Ah Era isso aí ó Mas isso aí é o que? Isso aí é vacideira É vacideira Sim Quando não tinha café Sim Aí eu ia para o mato Pegava um bocado Sim Fazia um bocado de chá Aí era o café Para comer com uma farinhazinha seca E uma assadinhazinha Era o que tinha antiga Era naquele tempo E a gente era E a gente Era feliz Era feliz Era quando era feliz Quando a gente vinha assim Para a beira do rio Pescar Vocês de atrás Juntando os peixinhos Certo E a gente ó Pegava em casa Com tomate Sim Pequenininho Sim Ah eu sei mãe Aquele pequenininho Aquele açafrão Que era o Coloral Oxe Menino Era uma vida mais feliz do mundo Que a gente tinha Não Mas agora não Agora É Olha o café Antigamente Cadê mãe? É vacideira Minha gente Tá vendo? E aqui ó Na beira do rio mesmo Tem uma jangada aqui Bora montar nela Bora montar nessa jangada Olha aqui minha gente Seja uma jangada De jangada Olha aqui a jangada Mas só que não presta não Porque ó É correnteza Ninguém tá doido De montar enjangada Com correnteza Tá vendo? Oi? Tá batendo? Tá vendo? Só correnteza Ele disse que é onde a Caju Vamos pra entrevistar Caju Vamos pra onde? Caju tá mais morto que a Caju Olha 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 A minha correnteza Que virava os dois Vim Maria Porque eu nem Não saiba nadar Nenhum dos dois Né? Mas eu ainda Baca assim mesmo De bagagem É Olha É Ainda Baca assim é boa O Caju Deixa Olha Tá bebendo aguinha Deu seda Tá vendo? Se o Caju Não traz a água É porque eu tava falando Demais nos vídeos Vinha aqui pra tomar uma água Vinha pra É Como é que se diz? Molhar a garganta É Né? Aí A Caxeira fica só observando Dá pra Caxeira estar com sede? Não Não Aí Aí Ela é da roça Ela sabe beber água Na boca não Ela bebe virando Virando Aqui eu tô lembrando Da minha infância mesmo Sim Era o tempo que eu era feliz E não sabia Arrumou uma sombra Foi Caju Foi Pronto Castanha ficou ali Olha minha gente Debaixo do pezinho aqui De Engar Eu acho que é Engar Aqui a gente vai esperar Meu sobrinho Olha minha gente Todo mundo se sentou Isso Aí tá aqui Reposando É Castanha ali Agarrada no tomco de Engar Que eu acho que é Engar A correnteza aí embaixo Balançando O pau E aqui tá eu e Olha pra cá Eu e Caju E Castanha Como é que Castanha Tá balançando o galho Do Engar É um galho Mãe Do Engar Pronto Na beira do rio Só esperando o pescador Chegar com o peixe Pronto É minha gente Castanha quer falar um negócio Com vocês Desabafa aí Castanha Com os seguidores Olha Sim No tempo Que eu Trabalhava Eu e o meu velho Sim Meu pai Seu pai Sim Aí tinha Demir Sim E tinha Zuzinha Certo Aí tava passando uma cada Certo Na cada era muito peixe Era muito peixe Muita aratanha Sim E pititinga Certo Aí eu disse Eu pra não deixar os dois meninos em casa Sim Que era sozinho Eles dois Certo Aí eu levei eles Pra cada Pra cada Cheguei lá Botei Sim Eles numa pedra Certo Aí lá As aratanhas Sim Ficaram arruqueando a pedra E eles com medo Eles não saiam Com medo da aratanha E eles lá na pedra Isso Por só quente Eles na pedra Lá e E a aratanha assim Arrudeada junto deles Pronto Na água E eu pescando mal velho Pronto Quando nós viemos Viemos comer muito de peixe Sim E eles lá não saiam da pedra Com medo da aratanha Pronto Agora diga o povo O que é cada Cada Sim É o Antigamente Era o pessoal Que lavava A usina A serragem da usina Certo Como é Marcelo? As caldeiras da usina Sim Aí lavava as caldeiras Da usina Tudinho Aí soltava Soltava água Num rio Aquela água Podia Certo Aí ali Matava os peixes Todinho Entendi E a gente comia E a gente comia O peixe Era uma Era uma delícia Mas é sério Era uma delícia Era mesmo Aí quando era no outro dia Já tinha carne Já tinha carne Minha gente Era porque antigamente É tipo assim Ela não tinha as coisas pra comer E quando a cada vinha O mãe mesmo dava graças a Deus Porque já era carne Todo mundo Todo mundo Todo mundo comia Os peixes da cada Aí o povo vai perguntar E ninguém morreu Não, não Olha a gente aqui Contando a história Não era não, mãe Eu lembro também Eu gostava de ir pra cada Os peixes tudo É assim Você pegava os peixes Chegava em casa Cheia de peixe Cheia de peixe Sim E teve uma aveia Uma cada Sim Aí o meu menino Que chegou O pessoal chamava Ele Que estava o apelido dele De Biriba Sim Ele foi pro rio Jacuípe Sim Pegar peixe Quando ele chegou Chegou com as costas Toda lá piada De que? De que? Do zacari Que ele trouxe no saco Ô mãe O zacari Comeu as costas dele Furou Tudo em as costas dele Minha gente E esse peixe acari O povo chama por aí Aquele Cascudo O povo chama cascudo Só que aqui Que a gente chama de acari Pronto E é gostoso o acari É uma delícia É não? Acari Cabote Cabote Por que vocês Por que vocês Não gostam de cabote 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 come carniça É Sério? E vai pro cima dela É Cabote 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 É Cabote Cabote O acari Não O acari Não é só na pedra É só na água Entendi Olha aí É muita história Amor Aqui Pra dar e vender Que a gente tem Aí quando era no outro dia A gente tava tudo com o bucho cheio de peixe de cara Aí os meninos Eu não dava o peixe não Só fazia um virãozinho Por que a senhora não dava o peixe a gente? Por causa da espinha ou por causa da cada? Da espinha Da espinha Você fazia um virãozinho Se Tome Até hoje Até hoje Tá tudo sabor Não tem um com a barriga Não tem Só em volta Que ficou light Eu fiquei light aonde? Eu não vou não, viu? Você vai só, viu? Tá vendo, mãe? É a corda É a corda não, Marcelo? É o cipó É o cipó, né? Ela tá amarrada aonde? Acho que ela tá enroscada Eu não vou não, viu? Eu não vou não Que eu não tô doido Eu não sei nadar não, aí Rápido Caju Caju Tu não vai mexer com quem tá quieto Porque tu não sabe a nadar não, viu? E o pescador tá lá do outro lado, viu? É Pra pegar a jangada pra gente dar uma voltinha Eu vou demais Vou Castanha Castanha mesmo não vai entrar nessa Nessa fachada, não Vai, Castanha Vou, não Eu também não vou, não Que eu tô fora Caju Não deixa o aparelho, não Deixa ele O pescador tá lá, minha gente Mas a gente já vai Tá, beleza Ele tá mandando a gente ir A gente vai pra aquela ponte ali, ó Ele lá Tá Bora, Castanha Simbora Pela rodagem Bora, Caju Ei, Caju Tu vai levando isso aí Pra quê? O que é isso, Caju? Pra quê? Pra Castanha Quem serve pro chazinho e é bom Lacideira, né? Lacideira Que ela gosta de ver de cucumão chazinho e é bom pra ela Entendi Eu vou te perguntar uma coisa Sim Tu te lembra Você não se lembra não, mas sua mãe se lembra Sim Que antigamente A gente No tempo de meu pai e da minha mãe Aí tinha um negócio que chamava capa bode Capa bode? Sim Sei não Era isso Pra espremer a cana Pra fazer o café e o chá E é? Era capa bode Cana mesmo, eu gosto mesmo é de tomar Ô, Daniela Posso ir embora Tô esperando o pescador Que a gente tá indo na frente Esperando ele chegar pra mostrar a vocês O resultado da pescaria, tá? Meus pezinhos inchados Foi o que, Inácio? Olha, rapaz O que é isso aí? Estrumo, meu filho Pra estar nas minhas prancas Sim, é Como é que a gente vai levar estrumo Se não trouxe bolsa? Rapaz Tem muito estrumo O que foi que eu fiz na minha vida? Tá vendo? Tem muito estrumo, ó Olha É muito estrumo, minha gente Olha Hum Pronto Olha Meu Deus Vê que lugar top de verdade Que lugar lindo A calmaria que é aqui Vocês não tem noção aí do outro lado Jum? De verdade Dá pra ir Tu é doida, é Oxe, oxe Acaba não, mudão Se não for desse modelo Eu nem apareço no rolê Ela tá reclamando Porque não trouxe bolsa Pra levar estrumo E aí Cadê o estrumo? Cadê o estrumo, minha gente? Você não lembrou, rapaz? De trazer o saco? Cadê o estrumo? Oxe Meu Deus Então a mãe tá arretada comigo, minha gente E eu ia lá saber que tinha Um bocado de estrumo aqui Vai botar na minha menininha Vai botar onde? Na minha menininha Suas plantas já tá bonita Não precisa de estrumo, não Vai botar mais pra ficar Bem bonita pra mamãe cheirar Ah, sim Eu quero ver como é que a gente vai passar ali Que a poteira tá A poteira tá fechada, viu? Tá não Tá não Volta para a minha terra, minha gente Eu falei que tá fechado, não foi? Eu falei que a poteira tá fechada Aí, tá fechado de cadeado, olha Vai ter que pular esse arame aí, olha Teimoso A gente entrou por ali, minha gente Pela cabeça da ponte Aí quer passar por aqui pela poteira A poteira fechada Bora rodear, olha Agora veio e ali tá cheia d'água, viu? Quero ver como é que nós vai passar agora Pronto, eu quero ver como é que vão passar Tu não tá aí vendo? Uma cobra aí? Corre Corre Que cobra aí? Armaria Arruma aí o lugar, castanha Caju, pra gente passar Vê, minha gente, tá vendo? A senhora passa por aqui, não? Não tem Não tem energia não Segura que eu vou passar Isso Vai, passa tu primeiro Aí Vê o que a gente veio arrumar hoje aqui Aí, minha gente Fingindo que não passava aqui Pula até esse ser que não pensou Tá vendo, Marcelo? Aí Passou mais rápido que nós Oi, pois é Passamos, viu? Tá pensando que castanha ainda não pula seca não, é? É o quê? Aí Tá pensando não, é? Sim Castanha ainda pula seca, bem pulado Isso Agora a gente vai se embora pegar o carro pra ir pra casa Olha, minha gente O pescador Agora chegou a hora da verdade, né? Vamos ver Vamos ver quantos peixes ele pegou Porque a gente tá aqui, ó Esperando ele Pronto, aí a gente tá aqui esperando ele chegar Oxe, tá rindo por quê? Tá rindo por quê? Agora chegou a hora da verdade, né, minha gente? Olha lá, meu carro direto O grande ou pequeno? O grande Esse pequenininho aí Esse Esse Foi tanto Foi tanto do peixe que ele ficou entalado aqui na No passadiço Foi muito peixe, foi? E aí? Dois peixes Mostra aí o povo Peguei o peixe do Pantanal Peixe do Pantanal? Qual é o peixe do Pantanal? Piranha Piranha? Eu gosto muito Cadê? Mostra aí o povo Que o povo gosta de ver Tira o chinelo Cadê? Cuidado pra esse peixe não ir embora, viu? Tem muito, hein? Tem muito, hein? Tem muito? Olha aí, minha gente Só os dois Só os dois Duas pirambebas Uma pirambeba e uma piranha Uma pirambeba E a piranha Essa aqui não morde, viu? Morde, mãe Qual é a piranha aí? Essa é a piranha E essa aqui, hein? Essa é a piranha Pronto Já tem um Cadê? Misericórdia Essa não morde, não Fala um técnico Aff, Maria Essa daí é boa Quando os homens estão tomando banho Sim Olha pra aí Ele nem perto chega Bota a mão, não Tu tá aí doido Tá morta ela? Tá morta Tá morta? Olha os dentes Ela gosta de... De que? Submarino? Sim Vixe Maria Olha os dentes, menino Se pegar, leva um pedaço É mesmo? Olha, minha gente Olha pra aí Não Tá dando risada Pronto Pira gosto de hoje Tá certo A pirambeba não tem, né? Pirambeba tem? Tem, mas aí Um pouquinho Pouquinho A boca dela não abre muito, não Tô vendo Pronto Pira gosto de hoje, tá certo Tá certo? Tá certo Encerramos nossa pescaria aqui, meu povo Se vocês aí do outro lado gostou do vídeo Curte, comente e compartilha Se inscreva no canal, pessoal Que tem mais próximo vídeo Isso Se inscreva mesmo Acaba não, mundão Porque se não for desse modelo A gente nem aparece Até a próxima, viu? Sim Pararam aqui, ó, minha gente Pra pegar água Água mineral Aqui É direto da fonte, meu amor Espia, minha gente Aqui em Água Preta É desse modelo Aqui, ó Tá vendo? Direto da fonte Olha Aqui é só riqueza Não é não, Caju? Dá um salve pro povo É assim mesmo aqui É Isso Tá vendo, minha gente? Quem nunca viu água boa Vem pra água preta Pra terra do... Só tem um modo de falar o nome Vem pra água preta Mas a água é... Mas é água boa Água de bebê, minha gente Tá aqui, ó Tipo... Não tem cacimba Mas tem água mineral É o que? É o que, Caju? É o que? Sim Vendo do rio Certo Eu vinha de lavar os pés com água mineral Os pés com água mineral, minha filha A gente já é chique Isso Agora cadê meus pés? Tá limpinho Tá mesmo Tá não, é? Tá com cinza Tá com cinza? Vai parar lá na rua Vai Tá bom, tá bom Olha pra tirar a cinza toda Já molhou Tá bom Tá bom Isso Ixi, Maria Minha sandália tá lisa Tá vendo? Tá vendo? Desse modelo aqui, ó A água da fonte E aqui é assim Acaba não, mudão Tá bom